É pessoal, nem tudo são flores, nem todo lugar é mar, lagoas, cascatas, cachoeiras De vez em quando a gente fica preso no trânsito também Já estamos aqui há uns 10 minutos parados, a galera já desligou até os motores E vamos aguardando aqui, a gente está a caminho de... E é isso aí galera, o Deb está fazendo um big vento aí pra vocês aí, né? E a gente está aqui em Curiri, Espírito Santo É, iriri, guarapari, curiri, tá confusa Até tem uma musiquinha pra Regina Regina, o que você está fazendo aqui em Curiri? Frank, não para de cantar essa música que eu nem sei de onde é Ela não manja aí os memes que estão rolando É jovem, é fogão, né velho? Essa galera mais antiga não manja Feio O pessoal é o seguinte, a gente gravou um pouquinho lá atrás De frente pro nosso... Nossa nova estadia, né? Só que não deu nem pra liberar o som porque ali é uma região de botecos e bares Aliás, muito legal, a noite aqui é muito bacana A orla aqui é fantástica, né? Uma orla enorme, né? Mas é uma agitação, né? Cara Tem música ao vivo em todos os lugares, cara Um cantando uma coisa, mas todo mundo se entende É mó treta de um cantor com o outro ali O cara está cantando sertanejo de um lado Aí o cara está cantando MPB do outro Rock do outro Os caras passando com funk É maluco É legal É legal, é divertido E a gente vai dar um rolezinho até o bosque Deve estar uma ventania aí pra vocês Mas vamos tentar falar aqui, né? Mas dá pra ouvir mesmo, convém A gente já fez o teste Então a gente vai até o bosque Que é o final dessa orla Que dizem onde tem um espaço de eventos também É onde tem os shows aqui da região E a gente é de carro, mas é só dois quilômetros Estou acostumado a andar bastante É, vamos rapidinho Que já é quase cinco da tarde E a galera de São Paulo Que mandou o frio pra gente aqui Vocês estão ferrados, viu, Fih? Vocês estavam com inveja do nosso calor, né? Agora está esfriando aqui Até iriria, gente O Rio das Ossas A gente estava com calor Agora não tem mais, velho Mandaram o frio de vocês aí pra cá Aí ferrou, viu? Fugimos do frio de São Paulo E o frio está chegando aqui Bora lá Ó, essa orla aqui é muito legal, viu? Vou mostrar pra vocês daqui a pouco Música 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 Meu Deus, olha o tamanho do cachorro Meu Deus, é um lobo Olha o tamanho desse monstro Que vai passar pela gente aqui Parece um lobo, velho É muito grande, velho Agora quero ver o Bacê O que vai acontecer com o Bacê Alternativa A O Bacê vai querer matar esse bicho Alternativa B O bicho vai querer matar o Bacê Alternativa C Vão se confraternizar Vamos ver É grande Que lindo Ai, gente Olha o Bacê Olha o Bacê Corre, Bacê A casa caiu, Bacê A casa caiu Vai, vai A casa caiu Minha esposa já deixou preparada Aqui pra mim Ela deu uma saídinha ali Mas volta já A gente ficou em frente A essa pousada Ilha Bela Aqui, ó A pousada Ilha Bela É a única Ilha Bela Que não multa Seu motorhome Quem conhece a história Sabe do que eu tô falando, né? E aí a gente dormiu Aqui onde que é o ponto Do Ai e o Holanda Em frente a essa entrada Número 4 Não sei se dá pra vocês verem ali, ó Tem uma entradinha Número 4 E aí A gente A gente Vocês viram aí que ontem é a noite Vamos ver se eu consigo colocar aqui embaixo a imagem Ontem a gente foi numa balada aí Eu e Regina A gente acordou no meio de ressaca hoje Porque a gente foi numa balada Da hora aí Nos convidaram A gente ainda tá em Guriri Mas já vamos partir daqui a pouco Hoje é domingo Mas a gente vai abrir uma exceção hoje Vamos dar uma viajadinha aqui Já conhecemos um pouco da cidade Vou mostrar um pouquinho do mar pra vocês aí Essa orla aqui Como eu falei pra vocês antes É uma orla maravilhosa Interessante aqui Bem grande Então é bem frequentada pela galera de Minas Gerais Nossos amigos de Minas Gerais É um lugar fabuloso Mas a gente vai seguir um pouquinho mais pra frente Que a gente quer chegar lá em Itaúnas Daqui a pouquinho, tá bom? Deixa eu tomar o meu cafezinho Que a minha esposa preparou Olha Chique Tem pão de tudo quanto é jeito E olha quem tá aqui Ela Ela A nariguda do momento Bom dia Dona Regina E a nervosinha E a nervosinha do momento A nervosinha do rolê Olha Que nervoso Olha isso Tá latindo pro nada, cara Gente, olha essa orla aqui Olha essa Essa orla principal Que legal Ela tem um detalhe interessante Tem vagas aqui no Ó Tem vagas aqui no centro Da Da periga Tudo isso aqui no meio Tudo isso aqui no meio Você pode estacionar Cê pode estacionar carro Tá vendo? A gente vai ali pra próximo da Do Marco Zero E daqui a pouquinho A gente vai partir A gente vai partir Pra Itaúnas Quieta aí Tô filmando Ela tá querendo brincar Meu Deus Olha aí Escândalo Que escândalo Não pode nem filmar Vocês viram aí A dificuldade Que ia filmar com essa cachorra E hoje eu caminhei A tarde inteira Será que vai dar direitos aí Com essa voz linda minha? Com os pés na areia Coração Em alto mar Ó Nossa Lembrar você me faz Que romântico Que ele tá hoje Pensa besteira Hum Que sapato A Regina já parou ali Já fez a oraçãozinha dela Ela não pode vir uma igreja Essa menina É muito pecado E é Muito pecado E aqui a entrada Ó Aqui são várias entradas Como essas de madeira Que é muito bonito Umas até que são elevadas Devido a restinga aqui Que eles preservam Toda Uma vegetação Bonita Então Ó que legal aqui Aí a galera vem aqui Joga um futebol Eles gostam de futebol Igual no Rio Ali ó E o mar Falar pra você Eu acho agitadinho Dá uma olhadinha ali na pronta Aqui tem uns pontos de ducha também Gente Então A galera que vem aqui Curtir aqui Uma praia Ficar nas cadeiras aqui Tem uma duchinha pra vocês ali Aqui nos pés Pra galera aí não falar assim Pô você foi lá em Guiânia Turiri não molhou o pé Meu na água Vou molhar agora O mar é agitado Eu particularmente Não gosto de Entrar em mar assim não Eu já levei uns caldos E não é legal Você vê que É pouca gente na água Porque o mar é bem agitado Pelo menos hoje Tá bem agitado Olha lá Pega a minha um pouquinho com ela Pega o pé 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 Então Quer conhecer a região aqui meu amor Venha pra Guriri É uma estrutura boa Tem tudo aqui na cidade Só de farmácia Eu acho que eu É que eu trabalhei muito tempo de farmácia Eu contei umas 10 farmácias aqui na cidade O Frank adora uma farmácia Tem uma padaria boa Padaria Guriri Tem uns pães lá Que ontem eu levei uma bronca Que eu fui comprar só um pãozinho Trouxe um monte de pão A mulher É verdade A mulher brigou comigo Gosta de um pão esse menino Né Eni? Não, nem foi Parabéns A mulher –�랑 PُO PENAL Tipo Tipo Segundo Tipo 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 A Tipo 68 O que é isso?